E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta no canal e hoje galera, eu vou trazer um jogo um pouco diferente, é o Valiente Hertz. Ele é um jogo de estratégia, porém não é o jogo de estratégia que eu sempre trago no canal, que é o da série Total War, né? Mas eu achei esse jogo bem interessante e ele estava em promoção na Steam, resolvi comprar. Eu gostei bastante dos trailers desse jogo, parece ser um jogo bem legal, pessoal. Vamos começar a jogar aqui? Eu comecei a jogar, porém não deu certo, porque a música estava muito alta, então vamos começar a gravar de novo, né? Pois eu comecei a gravar e não deu certo, vamos ver essa história. Augusto 1, 1914. Depois da assassinação do Princesa Franz Ferdinand do Império Austro-Hungariano, o Império Alemão declara guerra na Rússia. Porque da reunião estabilidade, a França está preparando para o conflito. Um pouco de horas depois da anunção da mobilização general, os cidadãos alemães vivendo na França estão pedidos para sair do país. Carl é um deles. Caraca, velho. O cara vai para a guerra. Parece ser um jogo bem bonito esse, pessoal. Ele conta um pouco a história da Segunda Guerra Mundial, né? O que aconteceu com as famílias. E parece que esse cara vai para a guerra também. Caraca. Um pouco de dias depois que o Carl foi deportado, a guerra estava hungry por mais. E também tomou uma comida. Uma comida pesada forte foi chamada para lutar e deixou a farmácia para Samuel. Como tantos outros, ele não tinha ideia do que o sucesso tinha em casa para ele. Nossa, que bonito, pessoal. Muito bonito o início desse jogo. Esse jogo está muito bonito mesmo, pessoal. Vixe, velho. Não vou não, hein? Ah, você não manda ninguém. Tá bom. Apertar a tab. Olha que massa, pessoal. Aqui no tab, ele fala mais ou menos as histórias, né? Da guerra. Olha, eu falo até do Brasil. Eu vou deixar aqui, pessoal. Se vocês quiserem ler. Podem ler. Está bem legal. Tem a parte de fatos, objetos. Ainda não temos nenhum. Acho que é só isso. Você quer comigo? Tá, vamos entrar aqui. Oh, louco. Oh, mas eu não tenho arma. O que é que tem que fazer aqui? Espaço? O que é que tem que fazer aqui? Será que vai dar certo? Ih, deu certo, hein? Estamos recebendo aqui o treinamento, né? É só bater aqui. O espaço vai pegar. Shift. É só soltar. E vai explodir. Sou bom, hein? E aí? O que você achou? Música da França? O hino da França? Que massa, pessoal. Cara, que doido, esse jogo. Muito bonito, pessoal. Muito bonito, pessoal. No deputado de trem, em Paris, tentando chegar ao seu regiamento na plataforma 21. Emile encontraria o homem que ele, de repente, lutaria com ele. O homem que viria a ser o seu mais amigo. Quem será esse homem? E aí? E aí? Eu não tenho um imó Surely. Será se eu jogar? Me dá essa garrafinha aí, mano. Será que eu tenho que salvar aquele cara? Ah, já sei. Manda essa garrafa aí, rapaz. O cara aqui tá querendo. Gostou, né, meu amigo? Vou pegar esse daqui e vai que... Ask. Ah, tem o diário. O que é esse diário? Olha que massa, pessoal. Nossa, que doido, hein? Que doido, pessoal. Vou deixar um pouco de tempo aqui, se vocês quiserem pausar pra ler. O cara já é da Alemanha, né? Que doido. Tá, vamos continuar o jogo. Ah, aqui é uma sequência. Nossa, esse jogo é muito bom, pessoal. Vamos subir aqui. Será que temos o que fazer? Será que temos o que fazer? Por que eu não posso passar, hein? Vamos subir aqui. Ah, era só apertar pra baixo. Agora sim. Vamos lá, vamos lutar com esses caras. Olha, que doido. Encontramos um amigo aqui. Nossa, que doido. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Viva o franc. Opa Opa Ih, já era eu Ah, agora eu já sei mais ou menos Pera aí, agora eu já sei Vamos lá Aqui tem que esperar Agora tem que correr Esperar e correr Aqui Será que vai cair mais alguma bomba? Parece que não, hein? Já era o general, hein? Cara, que doido isso Não, corre, corre, corre Pode parecer fácil, pessoal, mas não é muito fácil não É isso Vai, corre, 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 meu amigo Nossa Que que é isso? Que história, pessoal, que história Fantástico esse jogo, pessoal Fantástico mesmo Muito bonito Olha Nossa 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 Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se vocês quiserem ler Eu vou deixar um tempinho Aqui fala também a batalha De Marni Só dá uma pausa aí Vocês vão ver Fala um pouco Fala um pouco Pega a bandeira Também fala um pouco Tá, vamos continuar a jogar Tem que cortar Tem que cortar Tem que cortar Tem que cortar Fala um pouco Fala um pouco Um pouco Tem que cortar Se vocês quiserem Se vocês quiserem ler Podem ler também Aqui é só apertar Aqui é só apertar Espaço Aqui dá pra pegar É Melhor eu sair de perto Será que vai Será que vai explodir Vamos lá Vamos embora Galera Acho que tem que jogar Aqui em cima Primeiro Estou meio ruim De mira Aí Deu certo Opa Tem que esperar o momento certo Vamos levar uma bombinha aqui O cara está recarregando Vamos subir aqui Já era Não aconteceu nada Antenho Não aconteceu nada Vamos descer aqui então Não aconteceu nada Tem que pegar uma bomba Olha, tem que colocar aqui Será que tem mais bombas faltando? Acho que não Vou levar essa daqui comigo, né? E aqui eu acho que é só apertar Já era, meus filhos Fizemos a missão aqui Será que é só ir reto? Não, tem que subir aqui Ah, agora tem isso aqui Vai explodir Vamos levar isso aqui Nossa, que doido O que é isso? Estou achando umas coisas aqui Ah, vou ter que pegar isso aqui? Vou pegar minha bombinha de volta Caraca Ah, tá aí, entendi Tá, peraí Corta, corta, corta Aqui, aqui Aí, sou Lá em cima Lá em cima, de novo Já era o cara Já era o cara, hein? BN Vixe Olha o cara Olha o cara lá, hein? Esse cara é do mal, hein? Ih Bem, eu perdi o tempo aqui, pessoal Vamos esperar ele atirar de novo Agora, quer ver? Aí Agora, vamos embora Nossa, que doido Eu preciso de alguma coisa Para derrubar essa escada Aqui Será que esse aqui Será que esse aqui já Vai derrubar? E eu precisar de alguma coisa Ah, já sei Aqui Aqui Ih Tinha que ser bem mais esperto, hein? Pegar esse aqui Aí Vamos atirar aqui Esperar esse cara Sair daí Aí Vamos jogar Aqui Mas eu acho que não vai dar tempo Eu já sei É, o cara não vai, velho Agora Agora foi Ah, já pegamos aqui Vai, vai, vai Aí Isso E agora, hein? Será que é aqui? Vamos bater nesse cara aqui Já era Já era A mentira Nossa, que doido Nossa, que doido Nossa, que doido iyi Bem galera, vou ficar por aqui, já conhecemos dois personagens do jogo e eu vou continuar a partida aqui no próximo episódio, se vocês gostaram do vídeo deixa um gostei, se não é inscrito no canal se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo pessoal que vai ajudar muito muito meu canal pessoal, visitem a página TW YouTubers PT que é uma página destinada aos jogadores Total War e YouTubers Total War de língua portuguesa pessoal, eu deixei o link da página na descrição e tem o vídeo que o Oivo fez em vídeos destaques, é isso aí pessoal, vou ficar por aqui, valeu, falou, até mais!